Ainda que eu não possa tocá-lo O vento está lá As suas evidências estão sempre à mostra E em todo lugar Mais do que os olhos podem ver Sempre vai existir Um mundo melhor pra viver Feito de algo que não se vê por aí Mais do que se pode sentir E a vida que na violência do abandono Eu venha a pensar Carrego no peito a tua voz E o sorriso no olhar Ainda que eu não possa tocá-lo O vento está lá Vejo você em tudo que amo Em todo lugar Mais do que os olhos podem ver Sempre vai existir Um mundo melhor pra viver Feito de algo que não se vê por aí Mais do que se pode sentir E ainda que na violência do abandono Eu venha a pensar Carrego no peito a tua voz E o sorriso no olhar 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 Oh, oh, oh